Uma forma de usar a Google Drive para poder ajudar nos vossos trabalhos e projetos das disciplinas é esta. Muitas vezes é necessário enviar uma fotografia ou uma digitalização de uma ficha de trabalho ou de um caderno diário ou de outro recurso que o professor destinabilize para depois enviar ao professor por e-mail ou por mudo. Muitas vezes uma foto não é o suficiente porque fica desfocada ou apanha mais do que o que é necessário enviar ao professor. Se usarmos a Google Drive, temos uma opção chamada digitalizar que nos permite fazer scans de documentos, folhas, páginas de livros, etc. Como fazer? Primeiro, aceder à vossa Google Drive. Agora, em seguida, no botão mais da Google Drive, no vosso telemóvel ou tablet, tocar e escolher a opção digitalizar. Se for necessário, deem permissões à aplicação para tirar fotografias. Agora, podem fotografar aquilo que necessitarem digitalizar. Recomenda-se que tenham atenção à fonte de luz e coloquem o vosso dispositivo o mais paralelo possível com o documento que querem digitalizar. E, em seguida, basta clicar no botão e tirar a fotografia. Se o resultado não desagradar, podemos sempre repetir esse processo. Se o resultado não desagradar, podemos sempre clicar em OK para aceder às opções seguintes. Antes de enviar o vosso documento ao professor, verifiquem se o ficheiro que vai ser produzido corresponde realmente ao documento. Uma coisa que podem fazer é vir ao cropping para alterar aquilo que vai ser digitalizado. E reparem que, neste caso, para poder digitalizar esta imagem, terei que aumentar a área de digitalização. Quando tenho a certeza que já capturei aquilo que eu vou necessitar de enviar, toco em concluído. Também posso fazer ajustes, como, por exemplo, alterar as cores da imagem, colocando em preto e branco, nas cores originais, sem alterações, ou na opção desenho de cores. Isto vai permitir que a vossa imagem tenha mais nitidez ou se veja melhor. Também podem, na opção rodar, alterar a orientação da vossa digitalização. Quando considerarem que está tudo pronto para enviar, toquem em guardar. Em seguida, abre-se uma caixa de diálogo da Google Drive, onde podem guardar as vossas pastas da Drive. Certifiquem-se que têm o vosso ficheiro bem identificado, que estão a partilhar com a conta correta, se tiverem mais do que uma conta no vosso dispositivo. Em seguida, toquem em fim e em guardar e é gerado um ficheiro PDF que está na vossa Drive, que pode ser descarregado pelo vosso computador, pode ser enviado por e-mail ao vosso professor, pode ser partilhado com o vosso professor e pode também ser submetido no Moodle. Para o submeter, enviar ao professor, partilhar com ele ou descarregado por e-mail, terão de, na vossa Drive, localizar o ficheiro, no meu caso um pouco mais difícil, e em seguida, nas opções do ficheiro, que se encontram nestes três pontinhos ao pé dele, escolher o que querem fazer. Se, por exemplo, quiserem enviar o ficheiro ao vosso professor, toquem na opção Partilhar e podem enviar diretamente o vosso trabalho ao professor. Se for necessário descarregar para o computador ou enviar para o Moodle, escolham a opção Transferir, para poderem descarregar o vosso ficheiro, para a memória interna do vosso dispositivo, telemóvel, tablet ou computador, e depois ficarem com o ficheiro que podem colocar num outro serviço, anexar por e-mail ou colocar no Moodle. Na opção Partilhar, se tocarmos, podemos imediatamente partilhar o nosso ficheiro com qualquer professor da nossa escola. Basta saber o e-mail desse docente, selecionar esse e-mail, definir se queremos que o docente edite o nosso documento, leia o nosso documento ou comente o documento e, finalmente, por portesia, colocar uma pequena mensagem antes de enviar. Enviar é muito fácil, basta clicar na setinha para envio e este ficheiro é imediatamente partilhado com quem vocês entenderem, com os vossos professores ou com os vossos colegas.